Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, meu, o nosso, Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo enorme carinho e audiência em todo o nosso Brasil. E no programa de hoje a Dani Martim vai ensinar pra vocês um lindo livro de fantoche, pra você aí poder preparar essa peça junto com as crianças, um livro lúdico. E temos também ela, a Renata Landinha aqui comigo, trazendo pra vocês um estojo cachepô multiuso. Aproveitar já pra desejar aqui pra Renata um feliz 2024, que você venha bastante aqui no nosso programa, traga muitas sugestões de costura criativa e de artesanato variado, bem-vinda, viu Renata? Obrigada, feliz ano novo pra todo mundo, já estava com saudade, né? Não vejo vocês desde o ano passado. E a Renata animada, essa aqui tá sempre animada. Renata, me fala um pouco desse estojo, que eu vi que ele tem essa dobra, né, que dá um caimento melhor pra peça. Isso, isso. Qual que é a vantagem desse estojo? Às vezes você vai viajar, você leva escova de dente, leva pincel de maquiagem, e você coloca num estojo comum, você chega lá no hotel, você joga tudo assim, fica tudo bagunçado. Com isso aqui não, ó, você abre o seu estojo, coloca ele lá, fica tudo organizadinho na pia do hotel, tudo no seu lugar, e quando você for embora, é só você fechar o seu estojo, colocar na mala que tá tudo organizado. E esse estojo é legal, por quê? Com esse mesmo molde, você pode fazer um porta-pincel, você pode fazer um estojo. Hoje eu vou ensinar ele um estojo, pra quem tá começando aí na universidade, que é um estojo diferenciado, tem uma estampa bonita, porque aí quando a gente fala em volta às aulas, a gente pensa só nas crianças, mas tem muito adulto que volta às aulas também. E o que eu achei bacana da peça da Renata, né, que eu vi uma ali com tipo um shampoo condicionador, podia ser creme, podia ser várias outras peças, então é legal que além de utilizar pras crianças, pros jovens, na faculdade, até mesmo na escola, pode ser pra viajar, pra passear, então é legal que tem essa... O público que você vai poder oferecer é um público grande, então dá pra vender bastante também, né? Dá, dá pra vender. Agora a gente tá no verão, você pode colocar uma manta por dentro e vender. Pra quem vai fazer caminhada no parque, eu sei, um multiuso. Um multiuso. Daqui a pouco a gente vai falar dessa máquina, que a Renata tá me comentando aqui nos bastidores, que ela é mais em conta do que uma eletrônica, né, e é um começo pra você ter uma máquina industrial. É, pra quem tá naquela transição de máquina doméstica, que é uma máquina industrial eletrônica, mas acha um custo muito elevado, então nós trouxemos essa solução, que é uma máquina semi-eletrônica. É uma máquina com direct drive, tem posicionador de agulha, você consegue diminuir e aumentar a velocidade conforme vai melhorando a sua prática, e ela também tem o corte de linha como as máquinas eletrônicas. E é uma máquina que tem um custo-benefício muito bom. Ótimo. A gente vai costurando, depois a gente vai falando da máquina. Hoje a Renata vai trabalhar com sintético, que é um material bem legal pra trabalhar, que tá super em alta, né, Renata? Sim, sim, tá super em alta. Aqui, ó, eu vou utilizar o sintético. Eu gosto de estruturar com o TNT 150, porque não fica muito grosso. E eu vou colar ele com uma cola permanente. Aqui a gente usa um plastiquinho pra proteger a máquina. Ou pode usar um papel crack. A gente tem que cuidar do nosso equipamento, né? Legal. É só você vir, colocar o spray, esse spray você tem que usar ele. É aquele spray temporário? Isso, você coloca ele assim, ó, 30 centímetros, mais ou menos. Não precisa usar muita cola. É só pra te ajudar a não fugir, tá? Perfeito. Você posiciona. Aqui, ó, eu sempre deixo a margem de costura e posiciono ali em cima. Aí eu venho e arredondo os meus campos. Depois de todas as medidas estarão no nosso site e também no canal do YouTube pra você assistir o vídeo. Então você pode assistir o vídeo de novo e as medidas estarão no site atlinatv.com.br que gentilmente aqui a Renata trouxe. A gente vai falando aqui as medidas, mas depois estarão no nosso site pra quem não conseguiu anotar. Isso, essa cola seca super rapidinho. Então é só você vir aqui. Aqui você dá o retrocesso. E ela corta a linha, tá vendo? Aí aqui você vem. Rebate com um pezinho de máquina. Contorna com uma costura bem estreitinha. E refila. Essa peça é bem rapidinha de fazer, é bem fácil, não precisa ser tanta prática. Essa super vendável, hein? Pessoal que tá procurando algo diferente aí nesse começo de ano, né, Renata? Sim, sim. Aí aqui, ó, eu tenho as medidas. É um quadrado de 24 por 25 e esse daqui é 22 por 24. Aí o que que eu vou fazer? Eu fiz a marcação aqui de 8 centímetros. Eu venho. Costuro ele aqui na beiradinha. Mas se você for aquela costureira que não gosta de trabalhar com régua, é uma peça que dá pra você trabalhar sem tá medindo tão bem. Aí aqui, ó, você costura pra prender. E costura nas marcações que você fez. Aqui no caso é 8 centímetros da borda pra cá, 8 centímetros da borda pra cá. Quer dizer, aquela divisória, né? Isso. Sempre lembra de fazer o retrocesso. Caso você for utilizar pra fazer térmica, aí você, em vez de colocar essa parte, você coloca a manta. Não precisa colocar os bolsinhos na térmica, tá? Aí aqui, ó, o que que você vai fazer? Você vem aqui e divide o meio. Divide o meio do forro. E vai costurar do meio pra cá e do meio pra lá. Por eu tá costurando sintético nessa máquina, eu preciso de uma agulha diferente, eu preciso de algum material diferente. E o que que eu achei bacana dessa máquina, que a Renata já tinha me comentado, é que ela é silenciosa. Então, pra quem trabalha em casa, né, Rê? Sim. Tem pessoal que precisa daquele barulho, às vezes quer costurar de noite, então é legal, porque ela tem um motor direct drive que economiza até 70% de energia e silenciosa. Então, não vai acordar o maridão, nem os filhos, pode costurar de noite também, que não tem problema, né? Sim, sim. A Sunsperson pensou muito nesse motor direct drive há anos atrás, porque tínhamos muitos clientes que moravam em apartamento e tinham necessidade de ter uma máquina, né? Então, aí a gente sempre tá buscando novas tecnologias pra trazer pro nosso cliente o que tem de melhor. E ela é extremamente silenciosa, você vê, a máquina tá ligada, ela fica em stand-by quando eu não tô costurando, então assim, ela consome o mínimo de energia, tá? Tá bom. E a agulha, eu preciso de uma agulha específica? Sim, sim, aqui ela costura com agulha comum, só que às vezes você tá trabalhando com sintético um pouquinho mais grosso, esse daqui é o de 0.4, se você tá trabalhando de 0.6 pra cima, ela fica com um pouquinho de dificuldade, então você compra a agulha com final MR. Essa daqui eu tô usando a agulha nossa mesmo, você encontra no nosso site, é DB116MR. 16. Tá bom? Aí aqui, ó, é só você prender. E tá praticamente pronta a nossa bolsinha. Eu tenho um passo a passo ali, que eu já preguei o zíper, mas ele é bem fácil de prender. A parte do ponto tá pronta. Aí o que que eu faço pra prender o zíper? Aqui eu fiz o mesmo processo. Essa é a parte do 22 por... Essa não, essa daqui é 24 por 25. Tá. Tá bom? Aí o TNT você faz um centímetro menor, arredonda. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, marco o meio embaixo. Daqui pra cá eu marco dois centímetros e qual que é a vantagem da máquina? Você tem aqui, ó. Iiii, eu vou na régua da máquina. Iiii, essa Renata tá toda toda, porque tem esse marcador também na máquina. Você usa a régua da máquina. Aqui você marca o meio e marca dois centímetros aqui. As marcações estão prontas. Eu venho aqui, arredondo o canto. Você vê que ela é bem rapidinha de fazer. E gasta pouco material, né? Uma peça menor. Sim, sim. Gasta pouquíssimo material. O que que você vai fazer? Você vem aqui, ó, e faz esse efeitinho borboleta no zíper. Joga ele pra cima. E costura. Não precisa de um pezinho de zíper nem nada. Não, essa peça aí eu fiz do jeito mais básico, pra todo mundo fazer. Não precisa fazer. A gente tem todos os pezinhos de tepló. Ó, importante o pique aí na viradinha, na curva. Sim. Sempre que você for costurar algo reto em curva, eu gosto da pique. Tem gente que não gosta. Eu prefiro porque eu gosto de facilitar meu trabalho, né? E o que que vocês estão achando da aula da Renata? Quero saber se vocês estão assistindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da região do ABC, pessoal de São Tondré, São Bernardo, São Caetano, de Adema também, ABCD, pessoal de Guarulhos, Osasco, pessoal do Nordeste. Quero saber que parte do Brasil vocês estão hoje, agora, nessa quarta-feira, acompanhando o nosso programa, e quem tiver qualquer pergunta pra professora Renata, mande a sua pergunta, a sua dúvida, o que que vocês acharam dessa peça? Um monte de uso, é um estojo, que você falou da universidade, das crianças na escola, mas pra viajar, achei muito legal essa ideia de dobrar, e aí, onde você estiver, no hotel, na sua casa de praia, no sítio, casa da amiga, da sogra, o que seja, você já dobra e já vê tudo ali, né? Isso, quando você for fazer as viagens no ateliê, você já pode levar tudo pra você, e não vai esquecer nada do hotel. A gente não vê a hora de viajar, hein? É verdade. Aqui, agora, você vai pegar, colocar o forro sobreposto na peça, e vir costurando com um pezinho de zíper. Ele é muito rapidinho essa peça. Aí, dá pra ver que costura várias camadas, continua silenciosa, né? E a rapidez também, né, Renata? Porque vai ganhando tempo, né, enquanto você vai costurando, né? Sim, sim. Vai ter a sobra ali mesmo, na parte de cima, né? Sim, sim, tem a sobra e você refila. Você vem aqui até o final, aqui você vem e refila. Ah, ela vem e tira o excesso. Tira bastante o excesso e é só virar a peça. Aqui, se você tá trabalhando com sintético, você pode usar um secador. Eu tenho uma peça aqui já virada. Ó, aqui essa peça, eu só virei ela e passei o viés aqui embaixo no formato viés francês. O que é o viés francês? Você faz uma costura, dobra ele, faça mais uma costura e refila. É o jeito mais fácil de você fazer viés. De quanto era esse viés? Você lembra? Esse viés é de quatro. De quatro porque eu precisava só de três, mas você tem que deixar a sobrinha pra facilitar o seu serviço. Todas as medidas desse estojo multiuso bem bacana que a Renata nos trouxe aqui na primeira aula desse ano dela aqui, tá no nosso site ateliatv.com.br. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a Renata vai refilando, é hora de eu mostrar pra vocês essa máquina da Sun Special, que é o modelo SS18DI, que é uma reta direct drive com corte de linha. Ela tem a função de corte de linha automático, facilita no seu dia a dia. Ela possui controle de velocidade, posição da agulha em cima e embaixo. Ela tem luz de médio, meio ponto, painel de display digital pra facilitar o seu manuseio. Ela é uma máquina que tem esse motor direct drive que é importantíssimo, que ele é acoplado direto no eixo principal da máquina, tornando ela muito mais silenciosa, gerando uma economia de até 70% em comparação às outras máquinas de costura, além de ser uma máquina silenciosa também, o que é muito importante pra aquelas pessoas que costuram em casa e não querem aquele barulho incomodar, às vezes, filho, marido ou pessoal que tá em casa. E aí é uma máquina que você vai utilizar tanto no sintético, né Renata, como em tecidos variados. A gente fala de costura criativa, de patchwork, enfim. Uma máquina muito boa, né? Até pra quem quer fazer sua própria roupa, então você vê que você tem uma gama muito grande de tecidos, você pode trabalhar com essa máquina. Além do que, é uma máquina que vai te auxiliar quando você for fazer a limpeza do seu cantinho, porque ela já vem com rodízio, ela tem regulagem de altura, essa mesa é personalizada e ela é super fácil de limpar, é uma fármaca de qualidade, vem com a régua, tem aqui o suporte pra você colocar suas bobinas, deixa tudo organizado. Ela vem com gaveta pra você deixar os acessórios todos aí dentro, você consegue fazer a regulagem de pressão de calcador, vem com enchedor de bobina acoplado no cabeçote, ela vai pouco óleo, tem um reservatório de óleo embaixo, então você não precisa se preocupar em estar sempre lubrificando a máquina, porque ela faz lubrificação automática. Outra coisa importante, que é legal falar, que a Sun Special tem 37 anos no mercado, então traz pra você muito mais segurança, muito mais garantia, assistência técnica, eu estive lá e conferi assistência técnica, claro, você vai comprar uma máquina como essa, você tem que ter também essa segurança, essa preocupação, e são mais de mil distribuidores da Sun Special em todo o Brasil. Eu sei que tem gente acompanhando o programa agora no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, assim como em Curitiba, então você vai encontrar um revendedor da Sun Special aí perto da sua casa, e essa máquina aí, nota aí ó, SS18DI da Sun Special, então é uma máquina muito legal aí, pra você poder criar o seu artesanato, é o investimento, né? Porque muita gente, Renata, ainda fica meio assim, ai, máquina industrial, será? É barulho? É isso que a gente vem mostrando, né? Sim. Que é muito mais tranquilo que as pessoas poderem costurar numa máquina como essa, né? E qual a vantagem de você ter uma máquina industrial? Uma máquina doméstica, você não consegue trabalhar um período muito longo. A máquina industrial, você consegue trabalhar aí até 16 horas, não recomendo porque você precisa viver, né? Mas caso você tenha uma encomenda muito grande, você quer dar aquele reforço financeiro, você consegue aí trabalhar 16, 18 horas na sua máquina, se você tá com produção, você pode fazer dois turnos, ter uma operadora, aí você trabalha um turno, a operadora trabalha outro, e a máquina não vai te dar manutenção assim toda hora. Ó, máquina de costura industrial, essa aqui é a Rect Direct Drive. Eu vou colocar você aí numa pergunta polêmica quando você terminar a peça, que eu quero te fazer uma pergunta polêmica também. Aqui tá pronto? É isso? Só colocar o zíper? Não, agora é só colocar o zíper e tá pronto. E aqui, ó, eu trouxe uma variação. Dá pra você fazer essa parte aqui, ó, bordada. A gente bordou aqui na SS 1500, o nome personalizado, porque isso aqui é uma encomenda de uma universitária. E o interessante, ó, é que é pra deixar assim, né? Sim, sim. Maior mesmo. Dá pra deixar maior. Essa é a ideia, né? Dá pra você colocar aqui também, ó, algo pra você pendurar. De repente a pessoa não quer algo pra deixar assim, em cima da mesa. Você pode colocar um viés e deixar ela penduradinha também. Muito interessante. Olha aí a Renata, deu um show. Eu queria aproveitar e mostrar as outras peças que a Renata trouxe aqui e já quero te colocar naquela pergunta polêmica. Renata, quanto você, professora Renata, venderia essa peça? Eu sempre peço uma ideia, uma sugestão, só pro pessoal ter uma noção de como é lucrativo a gente poder fazer atesanato, como é lucrativo a gente poder criar as nossas peças em casa e oferecer pras pessoas que a gente conhece. Olha, se você partir do princípio que o material escolar agora em janeiro é muito caro e você paga aí 35, 40 reais num estojinho simples, um desse aqui você consegue vender a 70, 80 reais, dependendo do material. Se você fizer um bordado, você pode vender a 100, 120. Tudo vai depender do que você coloca. E é um material de baixo custo, um metro de tecido sintético, você vai fazer diversos bens. Eu gostei também que você trouxe com plástico cristal, né? Plástico cristal, com jeans, e você fala assim, ah, só deu dinheiro pra comprar a máquina. Eu sei que você tem um monte de jeans aí que você não usa, você pode reutilizar o jeans que você tem aí na sua casa. A Renata deu um show, vamos colocar também o de Instagram da Renata, que é Re H, né? Landim. Re H Landim, né? Já mostrando aqui algumas peças que ela trouxe, aquele com plástico cristal, podia colocar protetor solar pra ir pra praia, um creme, ou alguma coisa também. Já que estamos no verão, a gente não vê a hora de ir pra praia também, essa é a grande verdade. E só lembrando, né? Eu falei da Sun Special, tem o site da Sun Special, que é sunspecial.com.br, e tem o número do WhatsApp. De repente você quer hoje mesmo, ter informações dessa máquina aí, é só entrar em contato com eles, tanto no site, como pelo WhatsApp. Mas não esqueça, são mais de mil distribuidores aí em todo o Brasil, então você vai encontrar, uma máquina Sun Special, perto da sua casa, perto da sua região. Tire todas as dúvidas, e quando você costurar nessa máquina, você vai entender tudo que a Renata tá falando. Vou mostrar rapidinho os produtos da Redilize, a Redilize trazendo pra vocês, uma grande variedade de resina epóxi, resina cristal, produtos que você encontra aí, nas lojas da Redcenter, e também no site, redilize.com.br. E o bacana do site, que eu venho falando bastante, é que nós temos mais de mil vídeos, ensinando vocês, a utilizarem os produtos da Redilize. Destaque também pras borrachas de silicone, que agora tem várias opções de cores. De repente, você que trabalha com silicone, fabrica os seus moldes de silicone, você pode ter aí, de repente, uma cor exclusiva, pra você oferecer aí pros seus clientes. Acesse o site da Redilize, pra você conhecer um pouco mais da variedade. Lá tem o espaço resineira, que é bem interessante, e é bem diferente, pra você poder aproveitar. Quero falar da nossa viagem pra Paduca, junto com Chicago. Sim, nós iremos para os Estados Unidos, agora no mês de abril. Você já imaginou fazer uma viagem internacional? Pode ficar tranquilo, porque nós do Ateliê, já fomos mais de 10 vezes pra Houston, e mais de 4 vezes pra Chicago, junto com Paduca. Então, mais do que nunca, você quer fazer essa viagem internacional conosco, com toda a segurança, visitando um outro país, e conferindo uma das maiores feiras de cute e patchwork no mundo em Paduca, e você poderá fazer isso junto conosco. Eu vou deixar aqui todos os contatos, e pra você tirar todas as dúvidas, é só entrar em contato com a nossa equipe. Lembrando, que você vai poder realizar, esse ano de 2024, muitas viagens. Além de Paduca, junto com Chicago, tem festival de costura criativa, tem festival de patchwork, festival só de bonecas, festival de linhas, e várias viagens, pra você poder visitar, diversas cidades do nosso Brasil, e do mundo. Vamos fazer o seguinte, antes de eu ir lá pra Dani, eu vou colocar aqui, alguns depoimentos das nossas clientes, que assim como você, ficaram com mais vontade ainda, de viajar conosco. Eu amo estar com o ateliê na TV. Eu me sinto, eu me sinto uma rainha aqui, gente, porque só aqui, que eu sou mimada desse jeito, né? Todo mundo muito educado, trata a gente muito bem, o hotel é maravilhoso. A equipe é muito bem treinada, capacitada pra todas as coisas. Nós sentimos muito bem tratadas. A equipe toda, né? Desde quando você faz a inscrição pro curso, até o dia que você vai embora, então assim, você é super bem tratada. Então, vale a pena. Eu gosto muito, a gente é muito bem tratado, a sociedade é muito boa, os meninos, né? As meninas, tudo, a produção é muito bom, trata muito bem, é seguro, né? E viajar com eles é ótimo. É preciso ter uma equipe muito boa, uma equipe, assim, bem preparada. Nos receberam muito bem. E as professoras sensacionais. Todas, um amor, todas ensinam com prazer e dedicação. Tudo, é muito bom, todo o carinho que dão pra gente, atenção, tudo, tudo é maravilhoso mesmo. Parece que fizeram tudo pensando no ser humano mesmo, pensando no bem-estar da gente mesmo. E a empresa é séria, está na mão de uma família. Então, eles trabalham como se nós fôssemos parte dessa família. Dois irmãos e uma irmã. Sabe? É uma família, a equipe é dedicada. Um dos pontos, acho assim, que mais favorece eu viajar com o ateliê, é justamente essa segurança que eles passam pra gente. porque realmente é muito seguro, é muito organizado. A organização, na verdade, foi o que mais me chamou atenção, desde a primeira vez que eu vim. De chegar no aeroporto, de já ter uma equipe esperando, já ter o teu crachá pronto. Do embarque do ônibus, até a chegada, uma recepção maravilhosa. é muito, muito gostoso. Nossa, é muito bom. Eu, se fosse você, não estaria mais sentada aí, não. Já estava vindo pra cá. E eu não sei melhor coisa do que participar desse festival. E outra coisa, o hotel é maravilhoso, tá? A pensão é completa. Fora o copo, nos intervalos. Maravilhoso, venham, venham pra cá. Não perca tempo, não fica pensando não. Tome uma atitude e venha. Vem pra cá, Patelê. E agora sim, eu já estou com a Dani Martim, que vai trazer pra vocês um lindo livro, super lúdico também. Dani, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Doutor. Muito obrigada. Além de lúdico, é muito importante que hoje nós temos nas escolas a preocupação com o socioemocional. Então, volta às aulas, a galerinha está voltando aí sem saber ainda muito bem como entender essas emoções. Sim. Vamos fazer esse livro. Muito legal, né? Ela estava mostrando aqui pra equipe, né? Que no mesmo livrinho, né? Você teve a preocupação de trazer várias emoções. Várias emoções. Esse, na verdade, é uma história. Tem na internet, pra quem quiser depois ir lá colocar a mão sobre as cores, vai ter um vídeo em contação mesmo, narrada. Então, é uma história que trabalha o monstrinho. Ele está lá com os sentimentos dele toda em ebulição dentro lá dos potinhos. E a menininha vai conduzindo com ele pra poder ir trabalhando. Então, o amor, o que é o amor, ele entendendo esses sentimentos. Tá. E aqui a criança pode manusear, os pais podem fazer com seus filhos. É uma peça totalmente versátil. Muito óbvio. Fácil de fazer? Super fácil. Oba! E que de repente faz com a criançada junto. Acho que é bom eles também participarem desse momento, fazer o artesanato. Última semana de férias, né? Ainda dá tempo de você preparar. Vem aí um feriadão pra quem mora em São Paulo. Amanhã é feriado aqui em São Paulo. Então, pra você preparar, quem sabe amanhã ou no final de semana. Bora pra nossa aula. Vou deixar aqui do ladinho. depois a gente mostra novamente. Então, a gente começa cortando todos os moldes. Os moldes já estão disponíveis pra vocês. Então, a gente começa usando o Santa Flex. Eu descobri, Doutor, a versatilidade do Santa Flex. Então, eu tô trazendo pro universo dentro da escola o material. Então, a gente corta lá as duas partes. O que é o Santa Flex pra quem ainda não conhece? Dani, relembra a gente. é o material que ele é produzido totalmente de garrafa pet. ele é mais estruturado que o feltro. Que o feltro. E assim, ele tem N possibilidades. Lá, depois a galera entra no blog Santa Fé e vai ver lá. E o que é mais interessante? Fiz a peça, não quero mais usar como aquela peça que eu fiz. Você pode dar novos usos, inclusive fazer ali, colocar planta, fez lá um cachepozinho, põe planta dentro. Então, ele é super versátil. E também com várias gramaturas. Ele tem o mais fininho, no caso, até o mais grosso. Isso é muito legal. Lá no site da Santa Fé vocês vão conhecer um pouco mais desse produto incrível que é o Santa Flex. Depois eu vou deixar aí o site pra vocês visitarem. Você trabalhou com qual hoje? Eu tô usando o 3.6, é o mais fino. A gente tem ainda o 5.0, ele tem uma gramatura um pouquinho mais maior, né? Aí depois vem pro 6.8 e o 7.0. Lembrando aqui, o 3.6, o 6.8 ele é dupla face, tá? Tá, perfeito. O 5.0, o 7.0 é uniface. Ótimo. Então, vamos lá. Cortei aqui que é a estrutura. aí eu venho, vou posicionar já aqui, ó, a minha capa. Eu vou pôr aqui, eu coloquei uma graminha e vou brincando. Gente, é uma peça que um dia você consegue produzir duas, três, tá? Eu uso cola quente. Aqui, então, interessante nessa parte se for produzir em casa, usa, a mamãe passa a cola e a criança depois vem aqui com as outras opções. Posso usar cola de silicone? Posso usar também, tá bom? Aí, vou medir mais ou menos aqui o espacinho pra eu deixar o meu monstrinho aqui já colocado. Venho aqui, abro aqui que eu vou posicionar agora os bolsinhos. Na peça principal, eu fiz como se fosse um bolso de calça, inclusive foi a referência que eu peguei, e eu fiz o alinhavo aqui em volta. Ah, que graça. Com linha de pês-ponto. Que graça que fica. Não sou muito lá de costura, mas eu quero fazer. Não vai ficar sem fazer a peça? Não, gente. Eu trouxe aqui hoje pra gente usar. Eu usei a tinta dimensional. Principalmente se a criançada preparar junto com a mamãe, com a titia, a vovó. Enquanto eu tô na cola quente, a criançada tá lá na tinta se divertindo. Então aí, vai posicionar o dos bolsinhos. Bem facinho. Distribuindo. Ah, eu quero quatro desse lado, eu quero três desse lado. Beleza. Por que que não tem três prontos? Pra eu mostrar pra vocês a facilidade que é. A gente pega a cola, a tinta, né? No caso. E vem fazendo o pês-ponto. Tá saindo grande, mas lá na hora a gente vai, né? E é legal que fica um relevo, né? Tipo um relevo. Pra criança, quanto mais tátil, melhor. Sim. Pra eles explorarem mesmo. Não é pra uma peça pra ficar guardada no armário. É pra ser utilizado. Então, posicionei os bolsinhos, agora eu vou pros monstritos. Monstrinho. Onde ele tem todos os sentimentos ali, né? Em boladinhos, eu tô usando o chevron. Esse aqui vai ser o sentimento da tristeza, da calma, alegria, amor, raiva e medo. Porque são os sentimentos que estão lá dentro da história. Posso agregar outros sentimentos? com certeza. A criatividade é a que não falta aí pra gente, né? Então, esses são os principais que estão lá dentro da história. Como que eu vou fazer? Também eu vou cortar duas partes. Ó, corto o molde lá igual tá indicado. e vou fazer o meu raseado. Eu vou até coloquei uma linha preta pra que vocês consigam ver como que a gente inicia. Então, eu pego as duas partes, passo a agulha, eu dou duas voltinhas aqui dentro da argolinha pra prender esse primeiro ponto. Ótimo! E aí é só ir fazendo o nosso famoso caseado. Faz a argolinha, passa a agulha por dentro dessa argolinha, dando uma laçadinha e puxa. Ah, mas eu não sei fazer o caseado. A linha a argolinha. Então, ó, eu entro de um lado. Não, mas você mostrou muito bem, fácil, tranquilo. Porque ainda assim, Dota, mostrando com a imagem maravilhosa que os meninos fazem aqui, ainda tem gente que fala, não vou fazer. Não, não, a Dani tá mostrando muito bem. E você que tá acompanhando o nosso programa, conta pra gente lá no Instagram, na Arroba Ateliê na TV, não tá mostrando muito bem, manda um beijo aqui pra Dani, conta da onde estão acompanhando hoje o nosso programa, hein? Véspera de feriado aqui em São Paulo, nessa quarta-feira. Vocês estão vendo de São Paulo mesmo? O pessoal tá de férias ainda aí, vocês estão vendo do Rio de Janeiro, pessoal de Brasília, Goiânia, eu sei que tem muita gente acompanhando no Nordeste, na região Sul. Conta de que cidade do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa. Até porque, viu Dani, cada dia eu tô conhecendo cidades que eu não conhecia e que estão acompanhando o nosso programa no interior do nosso Brasil, que é gigante aí. Então, conta aí da onde estão acompanhando, quem quiser, deixa o beijo aqui pra Dani e conta aí se vocês vão preparar essa peça super lúdica aí, pra trabalhar também o emocional das crianças e uma peça super vendável também, né? exato. E aí, assim, depois a gente vai finalizar, né? Que eu não vou voltar aqui só no caseado que eu não mostrei como finaliza. Então, eu faço dois pontos no mesmo lugar. Então, eu fiz o primeiro, fiz o segundo, ó, saio em qualquer lugar. Põe a agulha dentro da peça, puxei, arrematei. Eu preciso pôr alguma coisa dentro dela? Eu não coloquei porque é fantoche. Então, dedoche no caso, né? Então, eu não coloco enchimento. Então, embaixo fica a abertura pra todo o dedinho. Fica a abertura. Por isso que eu começo aqui na lateral da minha peça. Entendi. Ah, é muito complicado agulha, linha. Vou produzir com meu filho, vou produzir lá na escola com os meus alunos. Cola. Usa cola que também serve. Usa cola. A gente vai aqui, ó, com a cola bem, bem na pontinha. Cuidado com o excesso. Cola, gente, não é a quantidade. é a forma com que a gente põe ela, posiciona, né? Vai colando. Ó. Segura, certifique-se de que tá coladinho mesmo. Então, faz isso de uma lateral a outra. Por quê? Como é um dedoche, aqui a parte de baixo é onde a gente vai passar o dedo. Ótimo. Então, essa parte bem entendida. Fiz lá os meus sentimentos. Agora eu vou pôr o quê? A expressão de cada um. Então, vou começar aqui pelo raiva. O raiva, ele tem a sobrancelha. Vou posicionar o olho. posiciono as sobrancelhas pra ver se é do jeitinho que eu quero que ela fique. Ó, vou deixar aqui como referência, ó. Pra só poder dar uma olhada, né? Isso. Esse é o raiva. Posicionei, venho com a minha tinta, vou lá, vou fazer o bocão dele virado pra baixo. Enquanto isso, a mamãe, a mamãe, a professora, quem estiver produzindo, pode falar assim, o que que é raiva? Você já sentiu raiva? Pode ir questionando a criança. É legal pra ela tirar um pouco dela, às vezes, alguma coisa que não tá fazendo bem a ela, né? E muitas vezes a gente fica tão preocupado assim do sentimento que nós adultos sentimos e a gente acaba esquecendo que a criança também tem os seus sentimentos. E nós já compreendemos quando você tá com raiva, você sabe que aquilo ali é raiva e ponto. A criança não identifica ainda. Então, ah, bati no amiguinho. Por que que você bateu no amiguinho? Não sei. Então, você tava sentindo raiva naquele momento? Alguma coisa te deixou desconfortável? É o momento em que a criança ela vai te passar o que que ela tava sentindo passando, né? Exato. E ela vai compreendendo. Ah, então aquele momento que eu bati é porque tava com raiva. O que que você tem que fazer pra não ter? Olha, e que tal agora a gente pegar o fantoche e o dedoche e você ir lá no amiguinho explicar, olha, tá sendo isso aqui? Era o que eu tava sentindo. e vai mostrando lúdico porque às vezes a gente quer tirar ali da criança no momento e a criança não sabe explicar. Agora, qual que você quer que a gente faça? Alegria, felicidade. Vamos lá. Chega de raiva, quero estar feliz, alegre. Então a gente vai pro oposto, né? A gente veio da raiva, vamos alegrar. Então a gente vai colocar aqui o olhinho. Também é o mesmo processo. Vou colocar até aqui do lado pra o pessoal ver a diferença. Cola o olhinho. Aí eu tô usando esse recorte kawaii, que ajuda bastante os circulozinhos de meio centímetro, tá? Ah, mas eu não tenho esse recorte. Não vou fazer porque eu não tenho recorte. que não tem problema. Vai na... Mais o olhinho, né? Meidimensional. Meidimensional. Enquanto ela vai colando essa alegria, eu vou mostrar o site da Feltro Santa Fé, que é alegria pra todo o Brasil. FeltroSantaFé.net Você que tá acompanhando o nosso programa, são mais de 500 opções de estampados, mais de 112 cores do feltro liso. E o bacana é que no site FeltroSantaFé.net você irá encontrar toda a linha de produtos também da Santa Flex, que é esse produto que a Dani tá utilizando. E o bacana é que eles despacham pra todo o Brasil. Então você que tá procurando por feltro liso, feltro estampado, linha Santa Flex, recortes kawaii e produtos variados de artesanato, encontra no site FeltroSantaFé.net e o bacana é que vocês encontram esse feltro em todo nosso Brasil parabenizar a FeltroSantaFé por essa responsabilidade ambiental, reciclando milhares de garrafas PET todos os meses pra trazer um feltro de qualidade, uma linha da Santa Flex de qualidade. Então tem uma preocupação ambiental muito interessante, merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Mandar um beijo pra Lu, pro Luciano, pra todo mundo da FeltroSantaFé. Solta as palmas aí porque é feltro de qualidade e a gente adora mostrar produtos feltros com feltro, né? A gente adora mostrar diversidade de peças, depois eu vou mostrar as peças que, gentilmente, a Dani trouxe aqui pra deixar o nosso cenário mais colorido, mais alegre e mostrar que o feltro tem uma variedade enorme de peças que a gente pode trabalhar, né, Dani? Exato. E aí, o mesmo processo com todas as carinhas, né? Com a tristeza, com a calma, com o medo e com o amor. E a menininha que é quem ajuda ele a entender todo esse processo. Agora a gente vai fechar nosso livro, tá bom? Vamos lá. Vou só tirar esses daqui pra gente fechar. Posso esperar pegar o cinza ou mescla deixar por dentro e fazer aqui nesse tonzinho de azul. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o fechamento. Então, eu vou pegar... Pra fazer o fechamento, eu peguei dois retângulos de três centímetros por cinco. Eu vou posicionar aqui desse jeitinho. Ó. Tá? Colo fecho a capa. Aqui desse lado não precisa do... Desse lado só depois no final que aí eu colo com o velcro. Desse lado não precisa do velcro, né? Não, desse lado não. Só a colagem. Só a colagem. Tá. Tá? E aí eu vou posicionar. Cortei também as letras do nome em Santa Flex. Esse qual foi? o modelo? Esse é o coral quente. Coral quente. Esse é o coral quente. Linda, né? Uma cor bem forte, né? Pra destacar bem, né? Porque tem que trazer alegria. Eu vou brincando com as letras. Vejo se eu quero deixar ele mais arqueadinho. e pra finalizar pra ficar esse acabamento eu venho com o outro retângulo e colo aqui e é só brincar agora com os apliques, né? Aqui eu trouxe as florzinhas pra deixar bem alegrinho e a gente aplicando fazendo a combinação vai decorando a capa desse livro. Enquanto a Dani vai colando aqui vamos colocar o contato da Dani e mostrar a variedade de peças que a Dani trouxe gentilmente aqui pro nosso cenário que é arroba ateliê Dani com dois N's, né? Martim tudo junto ateliê Dani Martim é o The Instagram e aqui ela trouxe aqui muitas opções de feltro eu queria que você aproveitasse e falasse aí pro pessoal você também vende as peças prontas são mais as aulas como é que estão as coisas aí pra esse ano de 2024? Pra esse ano venda de peças quem tiver interesse principalmente parte pedagógica é um nicho que eu tô indo é ingressando e é bem bacana feltro é super versátil e as peças são lindas e manuseáveis feltro da Santa Flex ele tem um tratamento onde você use ela muitas vezes tá aí ateliê Dani Martim agradecer demais que a Dani veio aqui trazendo sugestões aí pra você professora também peça muito legal esse livro dedoche aí fantoche pra você brincar junto com a criançada e abordar esse tema aí que é muito importante aí para as crianças principalmente e quero falar de Inhotim Minas Gerais ainda há tempo ainda de você garantir quem sabe a última vaga e ir junto com a nossa equipe passear por Belo Horizonte do dia 29 de fevereiro até o dia 3 de março esse ano é ano bissexto então dia 29 existe se não é brincadeira não iremos para Minas Gerais vamos ficar em Belo Horizonte vamos conhecer aí a cidade de Belo Horizonte pra aqueles que não conhecem vai ser City Tour em Belo Horizonte vamos visitar uma grande feira de artesanato que acontece todos os domingos na linda cidade de Belo Horizonte sem contar que iremos passar o dia inteiro em Inhotim e também um dia inteiro em Ouro Preto então vocês aí do Brasil inteiro que queiram participar da segunda caravana da Teleleão TV pra Inhotim e Ouro Preto esta é a última chamada pra você ainda garantir uma das últimas vagas e poder estar conosco aí nesta caravana tá aí o telefone você pode ligar agora pra garantir essa última vaga e aproveitar a nossa audiência e muita gente assistindo o programa obrigado pelo enorme carinho mensagem chegando toda hora do Brasil inteiro e lembrar que esse ano nós teremos muitas caravanas ainda acontecendo tem caravana pro Pantanal vai ter caravana pra Olambra teremos Foz do Iguaçu caravana pra Curitiba então você que quer viajar e quer colecionar momentos de muita felicidade com toda a segurança você pode entrar em contato através desse telefone ou ligando ou mandando mensagem através do nosso WhatsApp e garantir aí uma vaga pra poder viajar se divertir e ser feliz ao longo desse ano nós teremos muitas opções de viagens e tô muito feliz porque iremos explorar as belezas do nosso país sem falar das viagens internacionais tá aí aparecendo o WhatsApp e o nosso site Ateliê com você pra que você conheça um pouco das nossas viagens e venha ser feliz junto com a família Ateliê TV agradecer demais a Dani agradecer a todos vocês pelo carinho pela enorme audiência e você já sabe o dia só começa depois do Ateliê amanhã é feriado em São Paulo mas tem programa pra todos vocês que vocês tenham uma quarta-feira abençoada uma quarta-feira maravilhosa e a gente volta amanhã beijo pessoal tchau obrigado tchau 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 ateliê na TV oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Tchau Tchau Tchau